Olá, pessoal, aqui é a Rafaela Razeira, repórter de um, dois, esportes. Hoje nós vamos trazer uma entrevista com o Wilson Ribeiro, representante da Associação Nassaf do Coritiba, para falar um pouco desse momento contribuado com o Clube Vive e tudo mais. É isso aí, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo e muito obrigada. Oi, Wilson, queria agradecer por você estar aqui, né, pegar um pouco do seu tempo para falar com a gente sobre esse momento aí do Coritiba. Bom, eu queria começar trazendo um pouco desse momento, né, que o Corxi está passando aí com muitos protestos da torcida, cobrança por parte de ex-dirigentes, cobrança até, inclusive, pelo Conselho, né, pela mesa do Conselho Deliberativo e tudo mais. Eu queria entender, assim, um pouco desse momento de cobrança, como é que vocês estão vendo o trabalho da SAF e essas coisas. Bom, você tem que separar, né, evidentemente que o campo é a razão de ser do Coritiba, né. À medida que o futebol não está bem, há uma insatisfação natural. Todos nós estamos tristes com o momento, né, decepcionados até, porque achávamos que o Coritiba poderia estar num patamar diferente hoje, né. Mas é aquilo que eu digo sempre, né, eu tenho uma experiência muito grande no futebol, durante cinco anos eu estive diretamente ligado ao futebol, entrei, talvez, no pior momento da história do Coritiba, em 2010. Em 2010, quando assumimos, né, a nossa equipe que assumiu o Coritiba, nós estávamos na segunda divisão, o estádio interditado, interditado, né, uma multa brutal, tendo que jogar fora de Coritiba, buscando locais para jogar, fomos jogar lá em Janvílio, né, fizemos algumas opções, CBF na época não aceitou, tivemos que ir a Janvílio, investimos uma fortuna para poder liberar o estádio, na época, porque o estádio ficou interditado, né, e o clube estava numa situação triste, triste. E nós conseguimos recuperar o clube, né, em 2010, até fomos campeão da segunda divisão. Era um outro momento, era um outro futebol, as dificuldades eram muitas, mas não eram tantas como hoje, né, que os clubes também evoluíram muito na questão de governança corporativa. Hoje, o Curitiba está passando por uma fase de aprendizado da própria SAF, porque a SAF, assim como todo projeto hoje existente dentro do futebol brasileiro, é um processo novo, é um processo que está sendo estruturado, já teve um andamento na Europa, alguns times evoluíram bastante com projetos, principalmente na Inglaterra, né, e no Brasil nós temos hoje alguns clubes, muitos na SAF, mas que ainda estão aprendendo a questão da relação da governança corporativa, da questão da operação e o maior problema, o campo, né. O sucesso de qualquer projeto, ele está muito ligado ao campo. Se você não tem resultado no campo, o projeto, ele desaparece por si só. O torcedor, ele é passional, ele é passional, ele quer saber da vitória do seu time no final de semana, no domingo, na quarta, sei lá, o dia que jogar. E ele não vê todas as melhorias que foram feitas durante esse quase um ano, que praticamente agora, o curso foi em outubro, né, então o clube vai fazer um ano, efetivamente, que a SAF está dentro do Curitiba. E essa... Ah, mas ele assumiu em junho, né? Ah, não. Assim, começou a... Não, definitivamente. O closing foi em outubro, né? O closing foi em outubro, né? É, ele assumiu, mas ele assumiu com uma... Como eu posso dizer, com bipartido, né? Duas... Sim, mas... Mas, efetivamente, que eles tomaram conta tudo, o clube foi em outubro. Então, vai fazer um ano. Claro que, nesse processo, os investidores confiaram em profissionais, né? E esses profissionais, por uma razão ou por outra, acertaram em muita coisa e erraram em outras. E o pior, erraram principalmente no campo. O que, na minha opinião, hoje o grande desgaste que ocorre com a torcida, com todo mundo, é justamente a questão do campo. É, na realidade, essa falta de experiência realmente no futebol. Porque, quando você contrata um profissional, você espera do profissional uma ação, né? Por exemplo, eu fui contratado aqui numa organização onde essa organização ela me trata e me deu metas e objetivos. e eu tenho que cumprir essa meta e objetiva. Eu sou um executivo contratado para isso. Os investidores dessa organização, os fundadores dessa organização, eles me cobram resultado. Eles me cobram resultado. O Curitiba Tricópio é a mesma coisa. Ela está cobrando o resultado das pessoas. E esse resultado veio na parte operacional, veio na reestruturação, veio na melhoria de uma série de pontos financeiros do clube e o clube hoje está sanado. Essa é a verdade. Eles já investiram 100 milhões no clube, né? De 100 milhões, praticamente 60 milhões só em dívida que eles pagaram. Agora, o campo não entregou ainda. Então, o grande problema do Curitiba hoje é arrumar o campo. Essa é a condição sem equadrão da estrutura para arrumar o campo. Se não arrumar o campo, não há como. E nesse sentido de futebol, você falou anteriormente um pouco em decepção. Existe uma decepção com o trabalho feito pela Tricórpio na Sapa do Curitiba? Eu acho que tem que separar. A decepção é a performance do campo. Mas em relação aos demais itens todos que estão no contrato, que foram definidos, do qual eu tenho a responsabilidade também de avaliar e de analisar, eles estão compreendendo exatamente e até muito mais do que está no contrato. Agora, o campo realmente a decepção é deles também. Não é só nossa da torcida. A decepção dos investidores é total com relação ao resultado do campo. Eles estão muito decepcionados com a forma que o Curitiba teve, com a performance que o Curitiba teve. Mas então, quem errou nesse sentido? Os erros são evidentes. Quando você tem um clube como o Curitiba que contrata um treinador e está um ponto para entrar no G4 e um mês depois está quase indo para a terceira divisão, isso demonstra que quem contratou esse treinador não tinha capacidade nenhuma de avaliar. Errou totalmente nessa visão do próprio treinador. Ou o grupo não aceitou ou não assimilou porque não é possível um grupo jogar de uma forma no período e em 30 dias perder todo o elan. Isso não existe. Isso não existe. Eu que conheço futebol, isso não existe. O grupo se perdeu dentro do modelo tático e não deu certo. E quem contratou tem essa responsabilidade. Então, aquele que contratou pediu demissão. Acho que uma pessoa competentíssima, um alto óleo, para mim é uma referência no futebol. Eu respeito ele muito, muito como executivo do futebol. Foi um grande treinador, uma pessoa maravilhosa, mas errou, errou redondamente. E você acha que trazer o autório para o clube também foi um erro? Não, não, como pessoa, como profissional, não. O erro é ele próprio que entendeu que errou ao escolher um treinador que não deu o retorno que ele entendia que ia dar. Tanto é que ele fez a demissão. Entendi. E, assim, nessa semana, no dia 21 de julho, vocês, da mesa do Conselho Deliberativo, enviaram um ofício para a Tricorp, ali na figura do Bruno Dancona, pedindo ali, exigindo performance em campo e tudo mais, exigindo ali uma retomada, uma guinada do futebol, vocês escrevem isso. eu queria entender também por que que essa cobrança veio agora e talvez não antes, porque, né, o Curitiba, ano passado, já estava perto do rebaixamento e tudo mais, porque ela veio agora e não mais cedo. Vocês, jornalistas, são incríveis, né? Vocês só olham o que está escrito, né? Mas, na realidade, essa cobrança... É necessário. É total, toda semana eu tenho reuniões representando a oficiação, cobrando situações. e eu estou acompanhando, né? E o trabalho da associação chegou um momento que ele procurou registrar a insatisfação, até porque a torcida tem que entender, porque muita gente, amigos meus, até me ligam, falam, Wilson, o que você está fazendo? Né? Então, eu não consigo todo dia estar explicando para todo mundo o que eu estou fazendo. com relação às cobranças, elas são muito grandes. As reuniões que eu participo, por exemplo, agora nós temos uma reunião que eu pedi extraordinária, vai ser dia 7, agora, do conselho, do qual eu sou conselheiro, né? E dentro da pauta tem uma série de assuntos que eu estou colocando lá. Inclusive, essa carta que vai ser analisada no Conselho de Administração. Por quê? Porque ele também tem que responder essa carta, né? Então, a cobrança ela é total e nunca parou de ser cobrada, né? A única coisa que é bom que todos entendam é que o contrato prevê 24 cláusulas que elas são voto de qualidade. Essas 24 cláusulas, o voto do representante da associação que hoje ouviu, só amanhã, para o Sr. José, o Sr. Joaquim, a quem a associação indicar, porque o cargo não pertence ao Vius, pertence à associação. Essas cláusulas, o voto do representante ele é de qualidade. Então, o voto dele, ele praticamente não, ele define o sim ou não. Os demais decisões da Tricorp, da SAF e do Conselho o voto do representante da associação é um só. E tem quatro que representam a associação. Quer dizer, então, em toda matéria, você, nas reuniões de conselho, que não foram essas 24 cláusulas, você pode manifestar o voto contrário, mas ele não tem efeito para mudar. necessidade. Então, é importante saber isso, porque senão as pessoas acham, ah, você não faz nada. Pelo contrário, nós trabalhamos muito e diga-se, e aí tem que abrir um parente, a SAF, os sócios, os investidores, ultimamente, nos últimos, nesse período aí, de crise, eles têm conversado muito com a gente, têm trocado ideias, têm falado, a gente tem manifestado as dificuldades, o que a gente acha que tem que mudar, por que tem que mudar, o que precisa mudar em contratações, a forma de contratações, então, tudo isso, hoje, a gente está trabalhando nesse sentido, junto com eles, estão ouvindo de uma forma bem objetiva, todos os, principalmente, a minha pessoa, né? Aham. É, e nesse ofício enviado, tem uma parte ali que me chamou a atenção, que vocês escrevem, né, que não tem como cobrar, porque não existe uma cláusula, né, de contrato de desempenho ali em campo, entendo isso, mas eu queria entender, assim, em contrato, o que está previsto com a Tricorp em relação a esse desempenho mesmo, porque, claro, entendo que não tem uma cláusula específica, mas o que é previsto, assim, em contrato para o futebol, assim, para o campo mesmo? Olha, não tem cláusula de performance, porque não existe um contrato em nenhum lugar do mundo cláusula de performance. Agora, existe a subjetividade da performance. E o que é essa subjetividade? A performance, ela está muito vinculada ao resultado financeiro do negócio. Então, se você tem um desempenho ruim, você tem um nível de receita ruim. Quanto mais você tiver perda de resultado e não melhora desempenho, você perde receita, perde dinheiro. A Tricorp, ela negocia, ela tem, ela tem, por exemplo, um jogador, não só a Tricorp, qualquer time. Se você está na segunda divisão e revela um menino, por exemplo, qualquer menino, não vou citar nome aqui para não criar expectativa, e nem é essa a razão, ele vale um milhão de euros. Ele joga uma série A, esse um milhão de euros passa para seis, oito. Então, você veja, o nível de performance do campo está muito vinculado ao evaluation do grupo que você tem. Se você está numa divisão inferior, você tem uma redução do evaluation do teu grupo, do teu patrão. Se você está numa divisão superior ou está disputando uma Sul-Americana ou está disputando uma Libertadores, o valor daquele jogador que estava na série B e que vale um, ele passa a oito, dez. Então, qual é o objetivo de performance? Jamais quem compra um negócio como futebol vai querer jogar uma divisão inferior para perder dinheiro. Isso é óbvio, é óbvio. E ele sabe disso também. O meu grupo na série B vale noventa milhões. Esse mesmo grupo na série A passa para duzentos, duzentos e cinquenta milhões. o nível de performance não precisa estar vinculado ao contrato. Ele é fruto do próprio negócio. Ele faz parte do negócio. Se você não está disputando grandes competições, o teu grupo perde valor. Jogadores bons não querem vir jogar. Jogadores jovens estão loucos para sair, fazem tudo para pular fora. Por quê? Porque querem jogar no exterior, querem aparecer. você não estando em grandes competições, você não aparece. Você não tem minutagem interessante para nenhum time da Europa ou de outra competição adquirir. Então, esse é o nível que eu entendo e que o futebol funciona assim, que não há uma cláusula de performance, mas tem um objetivo de performance. Isso está muito claro e os acionistas entendem também esse conceito. entendi. E retomando essa questão da cobrança, ontem ex-presidentes do COX se reuniram para falar, pedir documentos relacionados à venda e tudo mais. Eu queria entender assim, foi manifestada essa indignação e tudo mais. Oi? Eu posso dizer para você porque eu não vi o documento apenas me ligar, eu estou aqui em São Paulo. Sim, sim, claro. Mas eu queria entender que existe algum documento. Eu queria dizer que esse documento ele é um documento que foi feito com o coração, com a razão. Eu entendo. Conheço todas essas pessoas, se consideram muito que o Curitiba são pessoas extraordinárias, são pessoas que contribuíram muito para a história do Curitiba e estão preocupados com o momento do Curitiba. Perfeito, eu entendo perfeitamente a função deles. Agora, com relação ao contrato, com a devida venda, eu acho que há um equívoco porque o Curitiba teve todo o processo legal para todos os ex-presidente, conselheiros, sócios, foi aberto toda essa situação, foram feitas duas grandes reuniões do conselho, onde a equipe jurídica esteve junto com todos os conselheiros e todos levantaram dúvidas e foram esclarecidas. Evidentemente, o contrato foi aprovado por 96% dos sócios do Curitiba e foi aberto um período para que os sócios estivessem presentes. e aí tem um detalhe normal, compareceram poucos sócios, poucos sócios para ver o contrato que estava à disposição dos sócios, mas 96% dos sócios do Colégio Eleitoral voltou favorável. Então, eu acho que é uma posição, como eu disse, é uma posição de coração, mas não com a razão. Agora, eu compreendo perfeitamente, eles são ex-presidentes, têm uma história maravilhosa no Curitiba, são pessoas apaixonadas e representam também o sentimento do momento de todo o torcedor do Curitiba, isso é compreensível. Mas você acha que esse movimento, até, porque, inclusive, uma das pessoas que assinam é o João Aluceli, que é um acionista da SAF e tudo mais, esse movimento não acaba demonstrando, por ele também querer esse acesso a esses documentos, não acaba demonstrando que foi tudo um pouco rápido e talvez não tão claro como deveria ter sido esse movimento de venda da SAF? Pelo amor de Deus, essa pergunta nem poderia responder para você, porque eu achei ingênua, negativa. É, porque a gente sabia que a gente não tivera um tempo limitado ali, né? O processo que levou mais de um ano, que foi negociado um ano e levou praticamente quase oito meses em discussão com reuniões de conselho, com a aprovação de todas as áreas do conselho, área legislativa, área, a área de, de, do conselho fiscal, passou pelo conselho consultivo, passou por reuniões do conselho, não precisava, desculpe, de passar para a Assembleia Geral, o estatuto não dava essa obrigatoriedade, foi levado à Assembleia Geral porque nós achávamos de que o sócio tinha que se manifestar, foi aberto um período de 30 dias para todos os sócios estarem vendo contratos, marcando para ver o contrato. E vou te dar um número aqui, 212 sócios pediram uma agenda do contrato, compareceram 53 só. Entendi. E esses 53 tiveram toda a liberdade, inclusive deixaram questionamentos por escrito e foram respondidos. Só depois disso que foi para a Assembleia Geral. antes aprovaram o Conselho de Assembleia Geral e foi aprovado por 96%. Então, data vem, qualquer colocação nesse sentido de falta de transparência não tem justificativa nenhuma. A justificativa é a seguinte, o campo não está bem, então está tudo errado. Entendi. Entendi. E, assim, com esse momento do Curitiba perto da zona de rebaixamento para a Série C e tudo mais, essa decepção, assim, com o desempenho esportivo, existe algum movimento de, talvez, rompimento com a Tricorp? Existe alguma vontade de mudar? Não tem problema, não tem problema. Eu vou te dar um dado aqui importante para vocês entenderem. Quando foi definido o negócio e foi fechado o negócio, você tem 30 dias para alguém cobrir a proposta. A proposta que foi colocada lá foi disponibilizado 30 dias para quem tivesse interesse de pagar mais do que estava ali. Um total entre dívida tudo é 1.3 bilhões. Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. quem hoje vai aparecer para colocar um B300 no Curitiba e mais do que já foi colocado? Rompimento à multa é absurda. Tanto para o lado do Curitiba como para o lado da Associação, para o lado da SAF. Então, uma empresa com a Tricorp de um fundo de investimento que hoje investe mais de 15 empresas que têm um nome e um conceito no mercado, jamais, jamais fariam isso. Jamais. E a Associação nem pode fazer. Ela não tem cacife financeiro para bancar nada. Então, vamos parar com essa criancice de rompimento, essa coisa. Eu sei que tem gente que diz, ah, é a pior SAF do Brasil. Isso é canto de torcedor, de apaixonado. Tudo bem, eu respeito. O campo não está entregando, essa que é a verdade. Tem que entregar. E aí também, não tem desculpa, não. Tem que contratar um bom treinador, tem que reforçar o time e tem que ganhar os jogos. O Curitiba não é time para ficar disputando para cair para a terceira divisão. Isso é brincadeira, meu. Isso é uma humilhação. isso revolta o mundo e eu entendo o torcedor. A revolta do torcedor é minha também. E falando um pouco sobre essa questão esportiva de desempenho e tudo mais, o que que esse ano você acha que foi, como é que foi esse investimento no futebol? Porque a gente sabe que na Série B tem uma cláusula de menor investimento ali no futebol e tudo mais. Como é que está sendo esse investimento da Tricorp nesse ano no futebol do Curitiba? Ela investiu de dinheiro próprio mais de praticamente 100 milhões. Outra coisa... Nesse ano? Nesse ano. Outra coisa, há um erro equivocado quando se fala em valor. A Tricorp não tem especificamente um valor para a Série A, Série B ou Série C. Não tem. Ela tem uma obrigação de investimento de 450 milhões. Mais 500 milhões no estádio, mais 100 milhões no novo centro de andamento e o pagamento de 300 milhões da dívida. Essa obrigação da Tricorp está lá no contrato. Então, ela pode aplicar 100 milhões hoje, pode aplicar... Não precisa aplicar ano que vem que o clube arrecadou um dinheiro suficiente para fazer uma campanha muito boa, mas ela tem num período de 5 anos aplicar 450 milhões só no futebol. Outra coisa importante... 5 ou 10? Hein? 5 ou 10 anos? Próximo 5 anos. 10 anos é o total entre estádio, etc. Outra coisa importante, todo jogador vendido com contrato até 31 de março de 2023, que tinha um contrato ali, toda receita ela vem para o futebol. Ela não pode ser do dividendo. Então, se vende o jogador lá por 10 milhões de reais, ele tem que ser incorporado ao futebol, na receita do futebol. Ele não pode entrar para distribuir resultado para os sócios, nem o 10% da associação e nem o 90% para o Tricorp. Então, esse é um lado importante, porque tem jogadores que estão sendo revelados e tinha um contrato com o Curitiba ainda na base. E esses jogadores hoje... Desculpa, minha lenda está péssima. Esses jogadores, à medida que foram vendidos, a receita não entra dentro desse investimento de 450 milhões. Exclusivo do clube. sim. Mas agora, na Série B, não existe uma dificuldade de investir, porque, por exemplo, essa semana, o Andrei, que foi emprestado para o Ceará, falou que quando o clube caiu, o salário dele estava muito alto, ele devia procurar o outro clube. Existe esse tipo de restrição? Definitivamente, mas ele não teve o desempenho que depois da cirurgia o clube imaginava. e, aliás, torço por ele, um menino maravilhoso, mas, pelo que ele ganhava, ele não estava dando o retorno que o clube precisava. E mais do que isso, o clube precisava trazer novos jogadores. Precisa de centroavante, precisa de atacantes, sabe? Então, você tira a folha aqui de um jogador que a gente tem dentro do grupo a possibilidade de substituir para trazer outros jogadores que é a necessidade, é aquilo que você avalia dentro de um clube de futebol, não é normal isso. O jogador não foi feliz aqui depois da cirurgia, da cirurgia ele está muito bem. E a gente torce que ele seja muito feliz lá no Ceará, ele é um bom menino e tenho certeza que tem futebol para recuperar todo o futebol dele. E, bom, com essas saídas, o Coritiba apresentou ontem o primeiro reforço, o atacante, o que mais a torcida pode esperar nessa janela de movimentação e tudo mais? porque está todo mundo muito ansioso com o desempenho ruim. A janela fecha 2 de setembro, mas a gente tem uma missão muito grande que é o treinador. O treinador eu acho fundamental, hoje deve ser resolver isso, porque o treinador também tem que ser ouvido. Alguns jogadores assim, a gente, eu não atuo diretamente na contratação do treinador. Sim. A prioridade de aparecer os negócios já estavam sendo conduzidos e eles, o William Thomas, que é hoje o coordenador lá da área, deu o andamento nessas negociações e duas já se concretizou. Acho que o treinador hoje também deve ser definido e, em seguida, eu acho que é preciso ainda de dois a três reforços, que eu acho que deve já estar encaminhado. Aham, entendi. O treinador, eu vi que tem nomes, aí não foi anunciado, mas ali foram especulados Mancini, Nisca e tudo mais. Esses foram nomes especulados por você? Por vocês? Toda especulação, não tem nada disso. Ah, é? Não é nenhum desses dois nomes? Não. Entendi. Como é que você vê todo esse primeiro ano assim, da Tricorp, né? Porque é um pouco, né? A gente teve um aumento de protestos e tudo mais nessas últimas semanas e tal. E como é que você vê todo esse primeiro ano de trabalho da empresa? Vocês estão satisfeitos com o que ela está fazendo? O problema, Rafaela, é que você não pode separar o campo, né? Ah, sim. Esse não tem como. Curitiba, o nosso DNA é o campo, é futebol. Eu diria para você que a nível operacional, a nível de estrutura, a nível de ajuste, a nível financeiro, o clube está saneado, toda a parte estrutural está adequada, todos os níveis de contrato estão em dias, o seu treinamento, o processo está bem adiantado, inclusive, começo do ano que vem, já deve iniciar as obras. A questão do nosso estádio já está no IPUC, uma análise muito profunda e com pareceres favoráveis. A ideia, tem até cinco anos para começar, aliás, até cinco anos, mas eles estão querendo antecipar isso porque acham que o estádio é o coração do clube. O futebol realmente está mal, muito mal. Então, todos esses valores que o clube conseguiu hoje, a nível operacional, estrutural, que são altamente positivos, ele está sendo maculado com mau desempenho em campo. então, eu disse isso em uma reunião com a equipe toda, os sócios investidores, de nada vale todo investimento, a melhoria, a qualidade, o mercado entender que o Curitiba hoje é um time bom pagador, cumprindo as obrigações religiosamente em dia se o campo não entregar. Se o campo não entregar todo esse trabalho ele se perde. Ele não tem alicerce de continuidade. Por quê? Porque o futebol é o DNA do Curitiba. Então, vocês precisam urgentemente melhorar o campo, investir no campo, trazer resultado, porque aí o outro processo ele agrega valor. Aí o torcedor vai entender. Se o campo não entregar, o torcedor não vai aceitar. E eu estou religiosamente cobrando isso. O campo tem que entregar. Esse é o recado que eu digo para eles a todo momento que eles conversam comigo. E falei para eles mais. Nesse momento vocês têm que investir muito no futebol. Nós precisamos dar alegria à nossa torcida. Porque a nossa torcida ela vem sendo sofrida muitos anos. Muitos anos. Talvez o melhor momento que a torcida teve foi quando nós estávamos na presidência em 2010 e 2014. Onde a gente teve quatro títulos, chegamos a duas finais da Copa do Brasil. Tivemos o título do maior vencedor de partidas seguidas, o maior vencedor mundial durante três anos. Terminamos lá o setor protocolo. Mas dali para frente o Curitiba teve muitas dificuldades. E olha, não é crítica às gestões, não. Os presidentes trabalharam muito, se dedicaram muito, mas o Curitiba não tinha condição financeira para evoluir. E aí não adianta você ter um presidente dedicado, uma diretoria dedicada, um conselho dedicado, não adianta. O clube socumbe. Se você não tiver um respaldo financeiro, não existe uma gestão boa. Pior, você tendo dinheiro e não tendo inteligência dentro do futebol, não vale nada também. Porque dinheiro até agora não faltou para o Curitiba. Mas até agora a gente não conseguiu entregar os objetivos que os próprios acionistas sonham. Essa que é a verdade. Então, falta uma inteligência de gestão de futebol. Eu acho que falta mais uma visão do futebol em si. Que é o aprendizado. Minha mãe, quando eu era menino, dizia assim para mim. Eu era meio danado, né? Minha mãe brincava assim às vezes comigo, mas era doído, né? Quando ela pegava aqui na orelha para puxar o futebol. E ela dizia quando pegava a orelha para mim, se você não aprende com amor, meu filho, você vai aprender com a dor. E tum, na minha orelha, né? Fazia alguma coisa que ela entendia que não era adequada. Ela viajava muito, né? Então, minha mãe que praticamente me deu educação. Então, eu disse exatamente essa frase para eles. Vocês não vão, não estão aprendendo o amor, vocês vão aprendendo a dor. Mas o que seria essa dor? Não, e a dor é protesto, é a revolta, satisfação. Isso dói para quem está comandando a gestão do negócio. Isso dói demais, né? E eles têm que, urgentemente, ajustar tudo isso para melhorar. o humor do torcedor, trazer alegria. O que o torcedor quer? A felicidade, quer passar o domingo bem com a família, quer ir no restaurante sorrindo. A vitória do clube traz tudo isso. Sim. E você acha que... quando você perde toda a semana, você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair com a família, não tem nada. Por quê? Porque o futebol, ele está muito enrasado na gente. É um sentimento difícil de a gente explicar, não tem como explicar essa paixão e esse amor. Não tem como. Mas o fato da Tricorp não ter tido experiências prévias no futebol, não acaba dificultando essa inteligência na gestão? Não. Não, porque eles entendem o sentimento porque eles são seres humanos e torcedores também. A partir do momento que eles entram num processo desse, eles têm um envolvimento emocional também. E eles sentem no dia a dia. Eu percebo isso nas reuniões que nós temos. Eles ficam arrasados com a situação. Mas o problema é um pouco diferente, porque o profissional que está sendo contratado, tudo, eles estão cobrando do profissional. Quando nós temos o regime de associação, você é o presidente, você vai lá no campo, você vai lá no seu treinamento, você fica bravo, a reação é muito mais passional. E a deles é uma reação passional, mas ela é muito interna. Ela é muito interna. Eu falo muito do profissional que está à frente. Essa talvez seja a diferença. Entendi. E no momento, você acaba não tendo, porque ainda não anunciaram um CEO, então, acho que fica até um pouco difícil de ter uma cobrança. assim, né? É, na realidade, um grande objetivo deles agora é o treinador, né? Mas o senhor também encaminhar, eu acho que o Mênese deve anunciar em seguida. Entendi. Olha, eu acho que era isso. Queria agradecer pela oportunidade e pelos esclarecimentos. Obrigada aí. E é isso aí. É, eu pessoalmente assim, eu sou um otimista por natureza, né? Você não está aqui, né? Passar o tempo assim na minha vida de saúde e tudo mais, eu sempre fui otimista. E eu acredito piamente que a gente vai virar o jogo e vai subir ainda e não acredito em outra coisa a não ser isso. E quero fechar o ano, evidentemente, não sei se vou estar aqui mais como representante da associação, porque vai ter a eleição e o cargo pertence à associação. Mas, independente disso, eu estarei muito próximo porque o Curitiba sempre foi um objetivo que eu tive na minha vida desde menino, comecei a torcer com 13 anos e até hoje faz parte da minha vida. E eu não tenho outro time no mundo que eu torcer no Curitiba. que eu